O tricolor de aço do Pissi tá devorando todo mundo. Rapaz, o Fortaleza despachou o Atlético de Alagoinhas com uma cipuada grande. Foi uma chibatada mesmo. Já teve um gol logo no início, João, e foi do Atlético. O problema é que eles não sabiam do trator que vinha pela frente. E logo depois o Leão falou. Cês vão pra onde dentro da minha casa? E cê veja, a Kaiser faz um golaço. Renato Kaiser, um a um. E a chibatada tá só começando porque logo depois, bola na área do Atlético, o goleiro arrota e Moisés pega de primeira, dois a um. Agora desimbestou-se. E o Fortaleza ainda danou-se a perder gol, João. Olha esse. Ah, Chico, faltou a gente mostrar os gols perdidos do primeiro tempo. Vamos mostrar agora, enquanto a gente fala do maior site de apostas do mundo. A One X Bet é parceira do Barcelona, La Liga, Campeonato Italiano, tem as melhores cotações e paga ligeiro demais. E não esqueça de colocar o nosso código quando fizer o cadastro pra ganhar o primeiro depósito dobrado. Se botar 10, ganha 20. Se botar 20, ganha 40. Link na descrição, galera. Ainda tem mais gol perdido, Chico. Esse jogo tinha que ser uns 15 a 1. Olha esse de Pikachu. Pica-pi. Esse foi moral. E Romarinho, que fez igual a Romário. A diferença é que Romário botava pra dentro. Vamos voltar a mostrar gol que ainda tem um bocado. Cruzamento rasteirinho e bola na rede. Kaiser de novo, 3 a 1. Esse tava mais iluminado que Catarro em parede de farmácia. Agora se liga aí que esse gol foi inédito. É o gol que é Keteruguen. K-K-Keteruguen. Não perca as contas não, porque já é o quinto. O goleirão tirou essa no susto e arrotou nos pés de o cara que nem queria fazer o gol, João. A bola bateu nele e entrou. Mas também, Chico, esse jogo tava mais fácil que ganhar do Eduardo Mãos de Tesoura no Jokeipo. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a vitória do Leão pra cima do Bahia, que deu a liderança na Lampions League. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.